Música Nasceu as margens do rio Japaratuba O povoado foi crescendo mais bonito Com as bênçãos da senhora da saúde Com amparo e graça de São Benedito Parabéns, 11 do mês de junho Nessa data expressiva e tão bela O seu povo canta o veja Japaratuba Com orgulho desmembrando de capela Nasceu as margens do rio Japaratuba O povoado foi crescendo mais bonito Com as bênçãos da senhora da saúde Com amparo e graça de São Benedito Sua gente de raça guerreira Descendente do irmão Pacatuba Sou feliz, sou natural do município Glorioso torrão de Japaratuba Nasceu as margens do rio Japaratuba O povoado foi crescendo mais bonito Com as bênçãos da senhora da saúde Com amparo e graça de São Benedito Suas terras de São Benedito Suas terras são produtos mais fortes Suas terras são produtos mais fortes Verdes campos em adesso a área Caminhando forte Caminhando forte e vai Japaratuba Aumentando a agricultura e pecuária Com as margens do rio Japaratuba Com as margens do rio Japaratuba O povoado foi crescendo mais bonito Com as bênçãos da senhora da saúde Com amparo e graça de São Benedito Parabéns 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 11 do mês de junho Nessa data Desprecível e tão bela O seu povo canta o beijo Japaratuba Com orgulho desmembrando de capela Nasceu as margens do rio Japaratuba Nasceu as margens do rio Japaratuba O povoado foi crescendo mais bonito Com as bênçãos da senhora da saúde Com amparo e graça de São Benedito